Eita, eita, meu povo, eu tô aqui, dois, eu tô aqui esperando o Paim, rapaz, e ele na minha parede já correia, corri, corri pra um lado, já fui pra outro e o Paim some, aquele ali, rapaz, ele está viciado da cabeça, rapaz, me chama o Paim, buscando que ele veio trocar aqui umas coisas, veio ver outras qualidades, veio ver umas coisas, quando acabar, me chama, me deixa aqui, que nem uma pantasma, caçando ele pra cima, pra baixo, olha pra cima, olha pra baixo, olha de lado, e nada de encontrar o Paim, mas olha onde é que ele tá, que é de natural, rapaz, Paim é de natural, mas o Juiz, rapaz, me deixa sozinho aqui, eu procurando ele pra todo lado, rapaz, dois que eu procuro, Paim, 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 e ele nem responde, não me responde nem da nada, rapaz, tu é doido, onde é que ele tá, pelo amor de Deus, que é dois que eu procuro, Paim, rapaz, ele foi pra qualidade mesmo, fui lá onde ele foi, rapaz, aí eu fico aqui sozinho aqui, que nem uma, rapaz, isso não é condição não, isso não é condição, que se faça comigo não, rapaz, eu vou pegar o Paim pro caderno, vou dar umas tabernas nas orelhas dele, pra ele ficar suruado na cabeça, ele vai ficar tantando, suruado na cabeça, vai ficar mesmo da tampa da lata voar, eu não sei como é que o pessoal faz uma coisa dessa comigo não, rapaz, desse jeito, onde é que eu tô aqui, procurando, caço no canto, procuro no outro, já rodei nos carros pra lá, já fui em outro pra lá, ele deve estar escondido, procurando em algum lugar, tá com certeza procurando, e eu vou procurar, eu vou achar ele, eu acho, mas eu acho, Paim mesmo, eu acho, mas não é possível não, rapaz, não é possível eu tá aqui procurando ele na hora dessa, e ele tá no meio do mundo, rapaz, tu é doido, rapaz, eita que homem desmiolado da cabeça, rapaz, como é que me deixa sozinho aqui, e sai pros cantos, sem me dizer nada, não me espera pra resolver as coisas, e fica me chamando lá em casa, fica lá em casa, me chamando, e quando eu chego aqui, me deixa sozinho com a cara pra cima, tentando, desmiolado da cabeça, tu é doido, rapaz, Paim tá danado demais, Paim tá sem juiz, sem teto, sem direção, sem visão, tá me deixando tontinha da cabeça, já rodei por aquele lado, já procurei por trás ali, já rodei, já cacei pra ir, já virei por um lado, já virei pro outro, e não acho ele não, rapaz, onde é que ele tá, né, será possível, eu vou procurar ele, vou, eu tenho que achar, Paim, rapaz, eu não posso ir pra casa sem ele não, eu não posso sair daqui sem ele não, eu tenho que ir com ele, eu vou, e eu vou de que, se eu for, eu vou é de pé, eu não vou pagar a cara pra ir pra lá, ele tem que ir mais ou, ele tá escondido só pra mim, não filmar ele, ele tá escondido só pra mim, não filmar ele, ele tá escondido só pra mim, não filmar, mas eu acho ele, ele tá por aqui, o carro dele tá aqui, o carro dele tá aqui, eu vi mais ver, o carro tá aqui, ele tá escondido na rua, depois eu não achar, mas eu acho, eu vou andar aqui devagarzinho, olhando pros quatro cantos, olhando pra um lado, olhando pra outro, até achar que é desnaturado, pai, tá desnaturado, dá cabelo, rapaz, me deixa sozinha nos cantos, como é que pode um negócio desse, rapaz, cadê, pai, tu é doido, rapaz, isso aqui é demais também, rapaz, vou tá dar taberfada nas urinhas dele, qualquer uma dessas, vou tirar um, não faço que nem Bela, vou pegar um chicote e vou lançar no meio dos pinhaços dele, pra ele aprender como é que se deixa as pessoas sozinhas nos cantos, vou pegar um chicote e vou lançar na perna, nas pernas, se pôr fino nas pernas dele, que é pra ele aprender a deixar ele ser desnaturado, desnaturado, desorientado da cabeça, rapaz, tu é doido, dois que eu procuro, já rodei, já olhei pro acolá, já olhei pro acolá, e nada, mas, mas, rapaz, cadê, onde é que ele tá mesmo, hein, será por isso que eu tenho que gritar no meio do povo, velho, sair gritando aqui no meio do povo, aí o povo vai dizer que eu sou o que, maluca da cabeça, tantão, desnaturado, desmiolado, o povo vai me chamar de suruó, vai, vai, mas vai mesmo, tu é doido, rapaz, isso não existe não, me deixando aqui sozinha, procurando ele, rapaz, e ele nada, mas, rapaz, isso é qualidade de, de pessoa que chama a gente pra andar junto, não vê o mais não, mas eu não vê o mais dele, mais não, quando ele me chamar agora, o que é que eu vou fazer, vou dar um olé, vou dar um olé, vou dar um olé, que ele vai ficar, me procurando, não vai achar, ele não vai me achar, que eu vou dar um olé nele, daquele do bom, rapaz, dois que eu tô aqui, já procurei, passou gente aqui, eu perguntei, você não viu um rapaz bonito por aí, não, não, não achei não, ele deve estar escondido em algum lugar, ele tá escondido pra mim, não achar ele, mas eu acho, aquele suruó da cabeça, ele tá todo bonitão, rapaz, tá todo no, tá todo só, sai, mas rapaz, que panha, rapaz, e fica, mas tá fazendo confusão comigo, viu, com esse negócio de fran, 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 hoje o povo tá só me apelidando com o negócio de fran, 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 e ele tira o cintura do meio, ele mesmo provoca, ele mesmo caça com o fran, ele mesmo caça sem crenca, e fica me deixando, eu juro, ó, o que que eu faço com a pessoa dessa, da tabefa, hein, ele merece, tabefa da natureza, não merece não, gente, merece, merece, merece mesmo, não tem quem possa não, rapaz, eu tô trantando a cabeça, aí eu tô por aqui, daqui a pouco eu acho ele, ele vai aparecer aqui, vai, daqui a pouco ele aparece, aparece que ele, ele tá só esperando eu terminar aqui, que não é o terminal, ele aparece, com certeza ele vai aparecer, vai, vai aparecer aqui daqui a pouco, ó, que nem escute só, eu vou olhar por onde é que ele tá, por aqui, eu vou olhar por acolá, já dois que eu olho por acolá, dois que eu olho por acolá, pra isso eu não vejo ele, mas ele não tá aqui não, rapaz, ele tá lá em algum canto, escondido, rapaz, tenho certeza disso que ele tá, eu tenho certeza disso que ele tá, eu tenho certeza disso que ele tá por acolá, ó, ó, ele tá naquele meio, acolá pra ele tá lá pra trás, ó, ele tá lá pra trás, eu tenho certeza, tenho certeza que ele tá, que eu já procurei por aqui e não acho, então ele tá por algum canto, algum canto ele tá, ele tá, e eu vou achar ele, eu acho fainha, eu acho fainha aqui, eu acho ele, não tá cuidando nada, eu não achar ele, ele não tá escondido, ele não tá debaixo de nada aqui escondido, mas rapaz, mas rapaz, mas que é possível, onde é que eu encontro ele? tu é doido, rapaz, isso é, ele, ele também tá me deixando tontinha, tontinha, sabe como é a pessoa tonta? É que nem eu, tô ficando, é por causa dele, tô ficando, que eu não acho, já procurei, por todo lado, eu vou lá, ó, sabe o que que eu vou fazer aí mesmo? eu vou me embora, vou chamar já nesse tanto, uma moto aqui, ou um Uber, quando acabar pago, eu vou embora, quando ele chegar lá em casa lá pra tomar um café, vou botar cadeado na porta, dois cadeados bem grandão, vou botar, vou botar dois cadeados bem grandão, pra ele não entrar, ele não dou mais café a ele não, não dou, não dou, porque ele me deixou aqui de touca, esperando ele, dois que eu estou, mas eu, eu digo que vou pegar, mas não pega não, só sai daqui, mas ele que ele vem no carro, eu só vou ficar pregado, colado no carro dele, mas ele não vai sair daqui sem eu, só sai mais aquele paim, que ele desmiolado, desnaturado, sem tese, sem visão, sem direção, aquele, ele, ele me paga, ele vai me pagar, mas vai mesmo, olha aí minha gente, se inscreve nesse vídeo, nesse canal, paim do Brasil e Fran, dá o like, compartilha, ativa o sininho, e bota a pata, pra dar lata voar Oxe, mas tu estava onde, hein, tu estava onde, dois que eu te procuro, hein Não, eu fui trocar aqui umas coisas aqui, eu não tinha mais desesperado, se tu está fazendo vídeo, pô, você não pode me mostrar não Dois que eu te procuro, já procurei um, procurei outro, e tu estava escondidinho, né, tu estava escondidinho, né, dá vontade de eu te mostrar agora, dá vontade de eu te mostrar pra ir Eita, Fran, 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 Zinha, bora, 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 bora me ver, educal Não, pelo amor, eu vou te, olha aí, minha gente Meu povo, vocês se inscreveram nesse vídeo, dá o like, vocês se inscreveram aí do Brasil e Fran, 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 não estou subindo lá em cima Não, não quero que fosse que você não, se eu era que vai ficar mais ou mais não, viu Não, isso que eu não sei explicar pra você, falando sério, eu subi lá em cima, lá, eu fui trocar algumas coisas, eu liguei pra você, eu digo, espere aqui embaixo E como eu não estou voltando? Valeu gente, é nóis, se inscreveram aí do Brasil e Fran, 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 Fran É, essa aqui eu vou te contar, viu minha gente, vou te contar, tchau, viu Pego ele.